Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja durante este período de final do ano litúrgico Pois ontem nós celebramos a festa de Cristo Rei E durante esses próximos dias O tema da vinda do Senhor no final dos tempos Já ocorreu nas nossas leituras E ainda ocorrerá até o primeiro domingo do advento Que nós celebraremos dentro de poucos dias E esse tema da vinda de Jesus Sempre chama a atenção das pessoas Há poucos dias Comentando o evangelho do penúltimo domingo do ano comum O Papa Francisco pronunciou algumas palavras preciosas As quais quero referir-me com você Um evangelho Que era de São Marcos capítulo 13 Versículos 24 a 32 Falava dos acontecimentos últimos da história humana Essa história voltada para o pleno cumprimento E realização do reino de Deus Jesus fez esse discurso em Jerusalém Antes da sua última Páscoa E essa fala de Jesus contém alguns elementos Que às vezes assustam as pessoas Como temos ouvido em outros textos nesses dias Guerras, caristia, catástrofes cósmicas O sol se escurecerá A lua perderá a sua luz As estrelas cairão do céu As potências que estão no céu Serão envolvidas violentamente Mas Estes fenômenos não são A coisa mais essencial da mensagem O núcleo central É exatamente Ele mesmo O mistério da sua pessoa Da sua morte Da sua ressurreição E o seu retorno No final dos tempos E não faltam acontecimentos Assustadores Como aqueles que vivemos nesses dias Como aquele atentado na França Sobre o qual também falou o Papa E que repercutiu Terrivelmente Em todas as partes do nosso mundo Não faltam tais acontecimentos Para nos assustarem E para que muitas pessoas Façam vir à tona Uma afirmação É o fim do mundo E no entanto Tantos acontecimentos trágicos Acompanharam E acompanharão A história humana E no entanto Final de tudo Só Deus sabe Quando vai acontecer A nossa meta final É o encontro com Jesus ressuscitado E quantos de nós Pensam nessas coisas? Vai acontecer um dia Em que você e eu Nos encontraremos Face a face Com o Senhor Esta é a nossa meta O encontro com o Senhor Tenho refletido Em algumas homilias Que a nossa vida Tem o lado de cá Que vai até A nossa morte E o lado de lá Quando nós estaremos Plenamente com o Senhor Nós Não Esperamos um tempo Ou um lugar Mas vamos ao encontro De uma pessoa Jesus Cristo Portanto O problema não é Quando Acontecerão Estes sinais Dos últimos tempos Mas Que nós Estejamos Prontos Para este encontro Definitivo Com o Senhor A nossa Páscoa pessoal Na morte E o final de tudo Quando o Senhor voltar Nem mesmo Se trata de Saber como Essas coisas Acontecerão Mas como Devemos comportarmos Hoje Na expectativa De tudo isso Que deverá acontecer Nós somos Chamados a viver O presente Construindo o nosso Futuro com serenidade E com confiança Em Deus Quando a gente sabe E Jesus diz Que Precisa estar atento Para os sinais Dos tempos Para ver uma figueira Quando ela Tem mudanças É sinal de que Alguma coisa está Para acontecer Mas a responsabilidade Pelos acontecimentos Do futuro Não pode tirarmos Da responsabilidade Do dia a dia Para nós vivermos Malgrado todas as dificuldades Todas as violências As guerras Tudo que existe no mundo Nós continuemos a viver Marcados pela esperança A esperança A esperança parece Tão pequena Mas é a virtude Mais forte E a nossa esperança Tem um rosto É o Senhor Ressuscitado Que um dia Verá Um dia Ele estará Junto de nós Um dia Ele virá Cheio de poder E cheio de glória O Senhor O Senhor manifesta O seu amor Crucificado E transfigurado Na ressurreição O triunfo De Jesus No final dos tempos Será o triunfo Da cruz A demonstração De que o sacrifício De si mesmos Pelo amor Ao próximo Imitando Jesus É o único Poder Vitorioso E o único Ponto firme No meio De todos Os acontecimentos Tão provocantes De nossa História E de todas As tragédias Como temos Assistido Nos últimos Tempos O Senhor Jesus Não é só O ponto De chegada Da nossa Peregrinação Terrena Ele está Presente Constantemente Em nossa vida Está sempre Perto de nós Ele nos Acompanha Sempre Por isso Quando Jesus Fala Do futuro Ele nos Projeta Em direção A este Futuro Para Nos reconduzir Continuamente A viver Bem O dia a dia E nosso Senhor Então Se coloca Contra Os falsos Profetas Contra Tantas Pessoas Que ficam Anunciando O fim Do mundo Contra O fatalismo Ele está Perto Caminha Conosco Ele nos Quer Bem Quer Tirar Os discípulos De qualquer Época Da curiosidade Quanto As datas As previsões Os horóscopos E concentra E concentra A nossa Atenção Sobre o dia De hoje De nossa História É bom É bom que cada Um de nós Faça Uma pergunta Que o Papa Espalhou pelo mundo Inteiro Há poucos Dias Cada um Precisa Respondê-la Quantas Pessoas Andam lendo Previsões Ou horóscopos E quando Você Tem a tentação De ver Essas Coisas Ou de Alguém Ler as Suas Mãos Ou Colocar Cartas É bom Você Perguntar Será que Eu preciso Disso É bom Você Saber Que Nós Não Precisamos De nada Dessas Coisas Olhar Para Jesus Vai Fazermos Bem Muito Bem É Muito Melhor Esta Presença De Jesus Nos chama A esperança E ao mesmo Tempo A vigilância Coisas Que excluem A impaciência Para que Nós Não Estejamos Aí Agitados Ao mesmo Tempo Que não Pensemos Em fugir Diante Das Responsabilidades E nem Fiquemos Presos Simplesmente Ao dia a dia Que precisa ser Bem vivido Mas Sem perder O sentido Da esperança Também Em nossos Dias Como o Papa Comentou E o mundo Inteiro Quando Acontecem Essas Calamidades Naturais Morais Sociais Temos Adversidades Temos Dificuldades Lembremos De que Tudo Passa O Senhor Recordou No Evangelho Passaram o céu E a terra Mas as palavras Do Senhor Não passarão Somente o Senhor Ele Ele com a sua palavra É que permanece Como uma luz Que guia Que ilumina Os nossos Passos Que nos Perdoa Sempre Porque ele Está perto De nós É necessário Olhar para ele E ele E ele Muda O nosso Coração Essa é a atitude Do cristão Diante de todas As situações As mais difíceis E complicadas Que possam existir E sabemos Que essas Não são poucas No entanto O cristão Faz essa experiência De uma confiança Absoluta Na palavra Do Senhor Paciência Serenidade Equilíbrio Capacidade De viver bem Cada momento Presente Sem perder O rumo Da virtude Da esperança Que nos aponta Para o cumprimento Das promessas De nosso Senhor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós retomamos Essas respostas A serem dadas As perguntas E com grande Agradecimento Ao Padre André Teles Que me substituiu Durante um período Neste programa Por causa De viagem a Roma Então eu quero Agradecer ao Padre André E dizer O quanto faz bem Quando a sua palavra Também chega Ao coração Do nosso povo E estamos Na última semana Do ano litúrgico Domingo foi a festa De Cristo Rei E nós agora Estamos nos preparando Para daqui a poucos dias Começar um novo ano Da liturgia Com o primeiro domingo Do advento Mas hoje Eu trouxe algumas perguntas Todas elas feitas Por pessoas queridas Do apostolado da oração De várias paróquias Apostolado em festa Com aniversário Deus abençoe O nosso apostolado De oração Presente em tantas paróquias De nossa arquidiocese A primeira pergunta Vem de Dona Andrelina Rodrigues Da paróquia De São Sebastião De Sacramento Dom Alberto Eu gostaria de saber Por que que não há Uma diretriz Para que todos os padres Eles possam falar a respeito Na hora da celebração Sobre o batismo Para que quando as pessoas Que desejam batizar Seus filhos Já saibam Que tipo de Que pessoa Possam levar Para serem padrinhos Porque sempre há Uma dificuldade Na hora da palestra As pessoas pensam Que isso É de próprio punho De quem vai ministrar A palestra Quando é uma diretriz Da própria igreja Dona Andrelina Muito obrigado Pela sua pergunta Nós temos uma comissão Que elaborou O diretório pastoral Da nossa arquidiocese E esse diretório Já está Em minhas mãos Para que Dom Irineu E eu façamos Nos próximos meses A sua revisão Se Deus quiser Ele será publicado No ano dos 400 anos Da evangelização 400 anos Da cidade de Belém Então nós estamos Preparando No entanto Existem orientações E as orientações Vigentes São muito importantes Porque nos pede Para ter Misericórdia Com as pessoas Os sacerdotes Sabem que devem Verificar Caso por caso Pode acontecer De uma pessoa Não ser casada Na igreja Mas está fazendo Um esforço De participação Daquilo que lhe é possível Então muitas vezes Essas pessoas Poderão sim Ser admitidas Como padrinho Madrinha do batismo Não se trata Simplesmente De dizer Sim ou não Mas de verificar Situação Por situação O desejo O envolvimento A participação Da pessoa Naquilo que lhe é Próprio Na vida da igreja Mas a senhora Tem razão Porque as normas Vigentes Agora elas estão No processo De atualização E se Deus quiser Proximamente Será publicado O nosso Diretório Pastoral Da arquidiocese De Belém Segunda pergunta De hoje É de Dona Célia De Oliveira Da paróquia São Francisco Xavier Do Marco Dom Alberto Eu queria saber Do senhor Como a arquidiocese De Belém E as nossas paróquias Estão se preparando Para viver O ano da misericórdia Muito obrigado Dona Célia Pelo seu desejo De vivência Do ano da misericórdia Nós já tivemos Com o nosso clero Com o conselho De pastoral Com o conselho Presbiteral E os padres Já receberam Todas as informações Estão divulgando No meio Do povo de Deus No dia 8 de dezembro O Papa Abrirá o ano Da misericórdia O jubileu Em Roma No dia 13 de dezembro Às 9 horas da manhã Teremos a abertura Da porta santa Em nossa catedral Porque a porta Da misericórdia Ela estará aberta Na catedral De Belém E no santuário Basílica Santuário De Nossa Senhora De Nazaré No dia 13 de dezembro No dia 13 de dezembro A abertura da porta santa As pessoas As pessoas podem Continuamente fazer Esta peregrinação Confessando-se Comungando Manifestando a sua disposição De vida nova Para receber As indulgências Do ano santo Começa no dia 8 de dezembro Para a igreja inteira E a porta santa Será aberta Aqui na nossa Arquidiocese No dia 13 Na catedral E no dia 20 de dezembro Na Basílica De Nazaré A partir Da abertura Do ano santo Serão divulgadas As datas Dos vários jubileus Tem jubileu Para a família Jubileu para os jovens Para as crianças Para catequistas Uma série de coisas Já fizemos um calendário Que será oportunamente Divulgado Pelos nossos meios De comunicação De forma que todas as pessoas Tenham o conhecimento Pleno E assim possam Participar A pergunta agora Vem de Dona Graça Tavernar Um abraço Esse casal maravilhoso Que ajuda tanto Na apostolada oração O que eu gostaria de saber Do Dom Alberto É como ele está sentindo O retorno Das pessoas Principalmente As forças vivas Da paróquia Movimentos Pastorais Grupos de serviço Quanto as informações E preparação Do Congresso Eucarístico Nacional Dona Graça Está sendo uma coisa Muito bonita Maravilhosa Porque A gente vê O quanto A celebração Das semanas Missionárias Eucarísticas Foi feita Com tanta intensidade Em toda Nossa Arquidiocese As regiões Pastorais Estão se preparando Muito bem Nós Se Deus quiser Nos próximos meses Começaremos a receber Aliás Se alguém quiser Já pode se inscrever Como voluntário Porque precisaremos De muitos voluntários Para trabalharem Naqueles dias De realização Do Congresso Eucarístico Nacional Em tantas coisas Que serão necessárias Então nós temos Uma resposta Muito positiva Já temos 155 Bispos Inscritos Para o Congresso Eucarístico Nacional Penso que vamos chegar A 300 Bispos Vindos Vindos de fora Nós Teremos Pelo menos 10 mil pessoas Vindas De todas as partes Do Brasil É a nossa previsão E é claro O nosso povo A grande multidão Que vai participar É o povo Da nossa Amazônia Da nossa região Teremos uma Procissão Eucarística Que vai começar Em Manaus O Santíssimo Sacramento Será trazido Num navio Viajando Pelo Rio Amazonas E vindo até aqui A nossa cidade De Belém Será uma Coisa maravilhosa E vai chegar Essa processão No terceiro dia Do Congresso Eucarístico Nacional Quando certamente A maior parte Das pessoas Vindas de outros Pontos Do Brasil Estarão chegando Só de Manaus Nós já temos 800 pessoas Inscritas Nos navios Que eles fretaram Para acompanharem Essa processão Fluvial Eucarística Tem muita coisa Bonita Que está sendo Preparada Muito obrigado Pelo seu interesse E pela sua disposição E a senhora pode imaginar A minha alegria De estar junto Com o povo Da nossa Arquidiocese A frente Deste grande evento Pergunta de Dona Jane Neves Na paróquia De Santa Luzia Dos Jurunas Dom Alberto De que forma O apostolado Da oração Pode ajudar No Congresso Eucarístico Nacional Em 2016 A primeira coisa É que o Congresso Eucarístico Ele vai acontecer Na Arquidiocese Toda Mas no seu Segundo dia Na terça-feira Dia 16 de agosto Acontecerá Em cada uma Das regiões Pastorais O apostolado Da oração Tem que estar Na frente Participando Deste Congresso Regional E depois É claro Das outras Atividades As procissões Os acontecimentos Nas várias paróquias Porque o Congresso É feito Para todo mundo Participar Não conseguiremos Colocar Todo mundo No Mangueirão A lotação Do Mangueirão É de 35 mil Pessoas Não conseguiremos Colocar Todas as pessoas Ali Se Deus quiser Vai ser inaugurado Aquele ginásio Ao lado do Mangueirão Lá nós colocaremos Mais 20 mil Pessoas E ali as pessoas Estarão Com os telões Participando Fora Do Mangueirão No estacionamento Também colocaremos Estes telões Para as pessoas Acompanharem Mas não é só No Mangueirão Nós temos As atividades Por exemplo Do simpósio Teológico No hangar As pessoas Que quiserem Mais essa parte De estudo Temos as celebrações Todos os dias Na catedral Temos na quarta-feira Do Congresso Eucarístico Este grande evento Que vai ocorrer Com a chegada Da processão Eucarística Vinda de Manaus No portal da Amazônia Temos a missa No domingo De encerramento Do Congresso Que vai ser No Cã Em frente à Basílica Grande processão Eucarística Que vai até o forte Do presépio Para o encerramento Do Congresso E daí por diante Uma série De outras atividades Que pouco a pouco Vocês vão tomando conhecimento A postulada da ação É chamada a participar De tudo Sem faltar Maria do Carmo Barbosa Paróquia Santana Da Campina Quero fazer a pergunta Para Dom Alberto Por que o Papa Está abrindo O ano da misericórdia Dia 8 de dezembro O Papa Vai fazer a abertura Da porta da misericórdia Na Basílica de São Pedro No dia 8 de dezembro Cada catedral Vai fazer No dia 13 de dezembro Nós faremos No dia 13 Faremos também Na Basílica Santuário No dia 20 Como a determinação Da igreja Que se faça Nas catedrais E nos santuários O santuário Formalmente constituído Em nossa arquidiocese É o Santuário Basílica de Nazaré Então esses dois lugares Serão os espaços Para nós Recebemos a indulgência Durante o ano santo E o Papa Vai fazer essa abertura Da porta santa E a abertura Desse tempo Da misericórdia de Deus E todos acompanharemos Mesmo de longe Mas pela televisão Mas pela televisão Acompanharemos Pergunta de Maria Helena Guerreiro Paróquia São Jorge Da Marambaio Dom Alberto Eu queria saber Como é que está O seu coração Em preparação Agora Para o nosso ano Eucarístico Muito obrigado Dona Maria Helena Só uma pergunta Pelo meu coração Já pensou Que durante este ano Eucarístico 2015 Todas as paróquias Fizeram as suas semanas Eucarísticas missionárias Que alegria Que eu tenho No coração Que as regiões Pastorais Fizeram o seu Encerramento Há poucos dias Por exemplo No sábado passado A região São João Batista Fez uma grande Processão Eucarística Passando pelo Augusto Montenegro Tiveram uma celebração Bonita Com todas as paróquias Presentes Pensar que todas As regiões Pastorais Já estão se preparando Se envolvendo Meu coração Está Muito feliz Muito feliz Mesmo Por nós Podermos realizar Este congresso Eucarístico Nacional Aqui em Belém Maria Tereza Ribeiro Da Silva Da Pratinha 2 Eu queria saber Com o Dom Alberto Se antes de chegar Ao congresso Nós já temos 100 paróquias Que é o desejo dele De ter 100 paróquias Instaladas No nosso Pará Muito obrigado Quando a gente Falava desse número 100 É para a gente Apontar para o futuro Nós já criamos 24 novas paróquias Na nossa arquidiocese Nós estamos com 83 paróquias Temos 3 paróquias A serem instaladas Até o princípio do ano Certamente Não chegaremos A 100 paróquias Para o Congresso Eucarístico Nacional Mas por aquilo que eu vejo O nosso crescimento O nosso crescimento Nós vamos superar 100 paróquias Muito cedo É claro Eu preciso ter os padres Necessários Para a criação Das paróquias Por isso rezem Pelas vocações Para que nós tenhamos Muito mais O mais importante Na preparação De missão Em Belém Para receber Os fiéis Do mundo inteiro E também Quero lhe agradecer Porque eu ouço Suas palestras E vejo Que o Senhor Está se empenhando Muito bem E aposto E acredito Em nossas orações Em nossas Como é que se diz Perseverança em Jesus Para nós conseguirmos Uma coisa Uma coisa Extraordinária Para Deus Em agradecimento A Deus Pelo amor Que Ele tem por nós Muito obrigado Dona Renan Lúcia Obrigado pela sua delicadeza Pelas suas orações A sua disponibilidade Nós receberemos sim Gente de todas as partes Do Brasil No Congresso Eucarístico Nacional Uma editora Que está Divulgando o texto Base do Congresso Eucarístico Está fazendo chamadas Muito importantes Prepare-se Para o Congresso Eucarístico Nacional E tantas pessoas Certamente Virão participar Conosco Já estamos Com as famílias Preparadas Para hospedar As pessoas Que virão Os bispos Os sacerdotes As pessoas Que virão Como peregrinas Do Brasil inteiro Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção 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 Legenda Adriana Zanotto